E aí galera, tranquilidade Chegando aqui no centrinho aqui de Peruíbe De volta na Z, né? De volta na Kawasaki Z Já tava com saudade dela, mano Foi uns 10 minutos mais ou menos, já fiquei com saudade já Tá tranquilão aqui, parece que Galera, aqui já subiu todo mundo, já Quase chegando aqui no destino aqui, nosso destino Fome danado, acho que eu vou almoçar por aqui pra depois voltar A Zira Os caras aqui não liberam muito meio pra gente não, mano A Zira A Zira Vamos esperar um pouquinho o Mano, né, que tá chegando aí. Vem, Diego. Tem que andar na frente, pô. Não é bom largar pra trás não, que o bagulho é meio... É meio terrível. Se bem que aqui tá tranquilo de motoca, só tá foda aqui o trânsito. Os caras estão fazendo merda. Tchau, tchau. O que você vai, rapaz? Tudo apagado, não piscar nada. Pra machucar a gente é facinho. Tá bem que não choveu hoje, né? Deu uma paradinha, pô. Anda dando umas tempestades meia monstra por aqui. Pessoal devia andar mais pra beira aqui, pra liberar o meio pra gente, né, mano? Ixi, rodão. Vamos abastecer na volta, hein? Tá muito trânsito aí o negócio. Meu, tô queimando dentro da jaquita. Cê é louco, mano. Tudo couro. Ó. Mano, tem jeito, velho. Não consigo andar de camiseta, mano. Nem rodovia. Vou ficar por aqui, galera. Fuscão bonito, hein? Show de bola. Abraço aí. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.